O sucesso é enterrado do outro lado da frustração. Infelizmente, algumas pessoas não fazem o que é preciso para chegar ao outro lado. Quantas vezes você se frustrou? Quantas vezes você viu seus planos desmoronarem? A maioria das pessoas traçam planos e os colocam em prática. Por algum tempo tudo vai bem, tudo parece dar certo. Animadas, compartilham seu sucesso com familiares e amigos. E como por uma maldição, de repente, tudo começa a desmoronar. Óbvio que automaticamente procuramos os culpados. Napoleão Rio disse, aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grandes possibilidades de algum dia ser bem sucedido. Assumir total responsabilidade é o primeiro passo. E o segundo é não dar asas aos maus pensamentos. Na maioria das vezes, quando o primeiro fato ruim acontece, ligamos um gatilho invisível e ao invés de usarmos do nosso poder interior como um escudo mental para nos proteger, usamos o mesmo poder ao inverso. Nossa mente começa a imaginar os piores cenários. E mesmo sem perceber, começamos a dizer a nós mesmos, vai dar tudo errado, eu não deveria ter investido tanto. O que vão dizer de mim se eu perder tudo? E com a multidão de pensamentos de fracasso, criamos um cenário catastrófico e o medo nos domina. Nietzsche disse, se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Jó 3, 25 diz, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. O medo derrota mais pessoas que qualquer outra coisa no mundo. Sofremos por algo que imaginamos que irá acontecer. E se dermos voz a estes pensamentos, eles crescem e se tornam cada vez piores. Eis a receita para o fracasso. Emocionalizar os pensamentos. Napoleão Rio disse, Todo pensamento emocionalizado unido à fé tende a se realizar e se materializar. Quando ele diz, todo é todo, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso devemos cuidar dos nossos pensamentos. E ele também disse, Nossa força maior não está na capacidade de pensar, mas em algo mais poderoso, o poder de controlar e direcionar nossos pensamentos para onde quisermos. Pare de acreditar no que você acha que é verdade e comece a acreditar no que você realmente quer. Neville Gouda disse, Se você julgar as coisas pelas aparências, continuará a ser escravo das evidências dos seus sentidos. Nosso querido Bob Proctor deixou bem claro que a carência e limitação só conseguem existir quando damos espaço a elas em nossa mente. E que você é o único problema que você sempre terá e você é a única solução. Quando algo dá errado, a primeira coisa a fazer é cuidar dos pensamentos e sentimentos. Depois, procurar uma solução para o que deu errado e em seguida, seguir adiante com a certeza de que tudo já deu certo. O grande segredo para o sucesso é seguir em frente sempre. Desistir não é uma opção. Quando algo dá errado, a melhor coisa a fazer é neutralizar o fato procurando uma solução e encarando isso como um fato isolado e não como prenúncio de uma total derrocada. Os grandes vencedores jamais permitiram que um fato isolado os detivessem. Muito pelo contrário, eles usaram desses fatos ruins como lições a serem aprendidas. Napoleão Rio disse Outro ponto importante a ser analisado são suas crenças mais íntimas, aquelas que estão encravadas em seu subconsciente. Quando somos crianças, o primeiro contato que temos com as informações do mundo é através de nossos pais. Se nossos pais carregam várias crenças limitantes, eles acabam passando para nós. Pense nas frases que seus pais te diziam com frequência. Muitas podem ter a ver com crenças que limitam o seu crescimento. Podemos desejar a prosperidade e a riqueza com todo o nosso ser. Mas se lá no inconsciente existirem crenças do tipo dinheiro é sujo, quem é rico não vai para o céu, quem gosta de dinheiro é mal, a pobreza dignifica a pessoa, o dinheiro e o poder corrompem, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, só é possível ter dinheiro roubando ou nascendo rico, o dinheiro é instrumento do diabo. Se no seu âmago, esse tipo de frase faz sentido, significa que em algum momento da sua vida, você passou a acreditar nisso, mesmo que inconscientemente. E nesses casos, toda vez que você começa a prosperar, inconscientemente, você mesmo irá se sabotar. Quando tudo começa a ir muito bem, do nada, as coisas começam a dar errado. E a gente não sabe o que é. E fica pensando que é o destino, o karma, a inveja alheia, ou até o próprio demônio que está estragando a sua vida. Mas, na verdade, é você mesmo que está se sabotando. Existem certos álibis que criamos para nós mesmos que simplesmente paralisam nossas vidas. Esses esconderijos fazem com que nenhum projeto de vida, nenhum de nossos objetivos sejam alcançados. Mas como identificar essas crenças? Preste atenção à sua forma de pensar e tente distinguir a realidade dos fatos das crenças pré-estabelecidas. Verifique se as suas crenças de vida foram pré-formadas por seus pais, pelas experiências vividas e se elas podem mudar e como. Esteja atento aos julgamentos que faz a si mesmo e aos outros. Quanto desses julgamentos são preconceituosos? Anote suas crenças. A partir de uma sincera auto-observação, comece por identificar e escrever suas crenças gerais. Como ensina Dan Matheus, especialista em psicologia da reabilitação, anote as crenças sobre qualquer coisa que você tenha fortes sentimentos e que influencia sua vida diária. Para facilitar, agrupe as crenças em diferentes categorias, como dinheiro, amor, saúde, etc. Depois de fazer isso, examine quais crenças te ajudam e quais te limitam. Entenda que nós não somos as nossas crenças. Fica mais fácil se libertar das crenças limitantes quando se percebe que não somos nossas crenças. O que somos se concentra em nossa essência natural e verdadeira. Uma parábola do Mestre Jesus que ilustra bem isso é a que aparece em Mateus 18, 1, 2 e 3, que diz assim, Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Essa parábola nos lembra de ver a vida com a abertura e a alegria de uma criança. Essa, libertar-se das crenças limitantes pode ajudar a alcançar este objetivo. Depois de identificar se seu problema são crenças, volte a usar o poder do pensamento para mudar sua vida. Lembre-se que o fracasso já originou muitos sucessos. Por exemplo, Albert Einstein, que fora muitas vezes criticado pelo seu professor, sugerindo que este abandonasse o ensino. Veja o erro, a falha, como parte da experiência. Quanto mais tentar, experimentar, melhor preparado estará para alcançar o que valoriza. Acredite em si. Não desista dos seus objetivos. Se a decisão se basear no medo de errar e fracassar, acredite que tem o que é necessário para enfrentar e desafiar os obstáculos. Nosso cérebro é como uma mídia, uma máquina que repete padrões de comportamento e também que quanto mais nos autoconhecemos, mais conseguimos controlar o que acontece no mundo ao nosso redor. Lembre-se, o medo é a falta de confiança em nós mesmos. Achamos que temos que controlar tudo o que acontece. Pensando assim, sentimos medo. Para superar seus temores, confie em seu poder interior, que está diretamente ligado à inteligência universal. Confie no invisível, em vez de se apoiar só no mundo físico. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que a única coisa que temos que controlar é a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade das nossas vidas e nos libertar do medo. E lembre-se, o medo, assim como todas as coisas em que acreditamos, são somente pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. Luiz Rey Replicando o Sócrates, digo, só sei que nada sei, mas como sou uma curiosa, garanto que tudo o que eu descobrir pelo caminho, compartilharei com vocês. Com isso, meu desejo é que cresçamos juntos. Obrigado por assistir até aqui. Música Música